Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre administração de redes e hoje nós vamos falar sobre sistemas de gerenciamento, sistemas diversos, ainda dentro do tema de hospedagem de sites e de serviços para internet. Para a gente poder falar dos sistemas de gerenciamento, nós temos que lembrar um pouco sobre a arquitetura desses sistemas e como a gente disponibiliza isso na rede. Uma forma, a forma mais antiga, digamos assim, são os sistemas desktop, aquele sistema que está instalado num servidor, num computador, junto com o banco de dados e o usuário pode acessar esse sistema diretamente via desktop se o sistema está instalado no computador. Ele é altamente dependente do sistema operacional, então ele é desenvolvido pensando no sistema operacional da máquina e o banco de dados também que o sistema operacional pode exportar. Então o sistema desktop são aqueles sistemas simples, sem necessidade de interligação de redes ou então interligação com vários outros clientes, digamos assim, do próprio sistema. Nós temos um modelo aí um pouco mais avançado que seria um sistema desktop utilizando um banco de dados em rede e aí nós teríamos os clientes, o software rodando em cada um dos computadores da rede, o processamento então é feito nos computadores da rede e o banco de dados é centralizado, o armazenamento das informações é centralizado e ele depende então da rede local e do servidor de banco de dados para poder registrar as informações e consultar as informações que o sistema possui. E o modelo mais atual, que hoje em dia está disseminado, são os sistemas web, baseado em web, onde utiliza-se linguagem de programação voltadas para web e faz-se uso de navegadores de internet para acessar o software que está hospedado em um servidor, então o servidor onde está rodando, o banco de dados também está rodando a aplicação, o processamento é todo centralizado e os clientes acessam esse serviço disponível através da UAN, aqui no caso, dessa imagem ou se for um sistema hospedado localmente dentro da rede local também e as vantagens de utilizar esse tipo de sistema é que você pode ter vários tipos de clientes distintos, independente do sistema operacional, basta que o cliente suporte o navegador web e suporte o protocolo HTTP. Então aqui nós temos um exemplo de um smartphone, de um tablet, de um desktop acessando esse sistema que está hospedado disponível no servidor. Uma comparação rápida que a gente pode fazer sobre esses sistemas, um sistema desktop padrão local, ele independente de rede, ele não precisa de rede, ele fica armazenado na máquina e se não tiver rede ele vai funcionar normalmente, porque ele está rodando localmente na máquina. Um sistema desktop instalado nas máquinas com banco de dados centralizado já depende da rede local, depende da LAN para poder funcionar, para fazer a conexão com o servidor de banco de dados, por exemplo, para poder buscar e armazenar também as informações. E o sistema baseado em web, ele é totalmente dependente da rede e também da UAN, no caso se ele estiver hospedado fora, estiver hospedado em algum servidor fora da rede, vai depender da UAN. No quesito de segurança desses sistemas, levando em consideração os sete domínios da infraestrutura típica de TI, que é apresentado lá no livro do Kim do Solomon, o Fundamento de Segurança do Sistema de Informação, nós temos sete domínios e cada um desses sistemas estaria em um domínio diferente dessa infraestrutura típica de TI. O sistema rodando no desktop, independente de rede, está no domínio da estação de trabalho. Então, as preocupações que você tem que ter são as preocupações de segurança voltadas à estação de trabalho, que é a atualização do sistema operacional, atualização dos softwares, antivírus, controle de acesso à máquina local. Quando a gente tem um sistema desktop rodando dentro da rede, compartilhado na rede, aí nós temos que elevar esse nível de preocupação de segurança para o domínio da rede local. Aí o domínio da rede local também vai envolver a estação de trabalho, que está dentro da rede local. Então, além das preocupações com a estação de trabalho, nós também temos que ter preocupações com a rede local, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso à rede, porque elas poderiam estar acessando diretamente o servidor de banco de dados, vai passando aí a aplicação. Então, nós teremos preocupações maiores também com o servidor de banco de dados. E quando nós temos um serviço hospedado, um tipo de serviço web hospedado em algum servidor, seja local ou seja fora, nós temos aí, no caso, o domínio da DMZ, da zona desmilitalizada, que é o firewall, e os controles de acesso necessários, que o sistema deve ter, para permitir que somente quem deve acessar o sistema consiga acessá-lo. Então, esse nível de segurança no sistema web tem que ter um pouco mais de preocupação com isso. Em contrapartida, as vantagens desse sistema web em relação aos outros é a fácil atualização, porque você tem o sistema disponível em um único servidor, e uma vez que você rodou a atualização do sistema, ele já vai aplicar essa atualização para todos os clientes que estão acessando o teu servidor. Quando você tem um desktop LAN, você tem uma atualização mais complexa, porque você vai ter que rodar a atualização de máquina em máquina, e atualização no servidor de banco de dados também, se for necessário. E no domínio desktop, no exemplo aqui de um sistema desktop, dentro do domínio da estação de trabalho, também tem uma atualização um pouco mais complexa, porque você tem que acessar a máquina para poder rodar a atualização do sistema, e uma vez que você está atualizando esse sistema naquela máquina, você não vai poder utilizar esse computador para outra coisa. Então, tem várias complicações quando a gente está falando de atualização nesses sistemas que são baseados no desktop. E também sobre a interoperabilidade, em sistema desktop, desktop LAN, ela é nenhuma ou quase nenhuma, dependendo do sistema, porque eles são projetados pensando no sistema operacional da máquina. Então, se você tem um sistema desktop, você precisa, por exemplo, de um dispositivo que seja móvel para poder fazer um controle de estoque, dependendo do tipo de empresa, você não tem um tablet para poder ir até o seu estoque e fazer esse controle direto no sistema, porque você teria que imprimir listas de estoque e poder ir até o computador e poder confirmar. No desktop LAN, interoperabilidade também pode ser nenhuma ou quase nenhuma, porque vai depender também do sistema operacional da máquina instalado. Você pode ter alguma interoperabilidade em versões do próprio tipo de sistema operacional, mas sistemas diferentes já não vão funcionar. Quando a gente está trabalhando com um sistema baseado em web, a interoperabilidade é total, tanto em dispositivo de hardware, quanto em sistema operacional. Você pode estar usando um Android, pode estar usando um Linux, um Windows, qualquer sistema que você tiver. Desde que você tenha um navegador de internet, você já vai ter acesso a esse sistema. Então, comparação rápida sobre as vantagens que a gente tem no sistema web e as desvantagens também, que é a preocupação com a segurança e a alta dependência de rede, que tem que ser levada em consideração, dependendo do cenário onde você quer implementar esse sistema, isso pode ser um fator que impossibilite a disponibilização desse serviço, desse software baseado em web. Quando a gente está falando de sistemas web, nós temos várias formas de hospedar esse sistema para que ele fique disponível aos usuários. Nós podemos ter uma nuvem pública, contratar um servidor para hospedar esse site. Nós podemos ter uma nuvem virtual privada, que a gente vai alugar algumas máquinas virtuais, uns VPS, e instalar o nosso servidor e gerenciar esse servidor diretamente. Ou então a gente pode ter uma própria nuvem local e privada do sistema, a gente pode subir a nossa própria nuvem dentro da rede e disponibilizar o serviço somente para a corporação, para a empresa onde a gente está trabalhando. Então tem três formas de a gente colocar um sistema web disponível para o usuário. Então, usando aí o modelo de uma nuvem pública, nós temos aqui então a nuvem, que é contratada em algum servidor de alguma empresa disponível em algum lugar. Nós temos esse sistema, essa nuvem, ela é compartilhada entre várias outras empresas, outros sistemas, então estão tendo acesso a vários outros serviços, outros clientes estão acessando outros serviços também nessa nuvem, porque ela é compartilhada. Em contrapartida, o preço, o preço de hospedagem é o preço baixo, levando em consideração o investimento que você precisa. Aqui tem um exemplo dessa, fiz um recorte aqui do site da Hostinger, de uma hospedagem aí, a mais barata que eu encontrei. Aqui nós temos, por exemplo, um website para você hospedar um serviço com 30 gigas de espaço em disco, com tráfego de dados ilimitado, ilimitado é uma questão assim a se pensar, porque no caso deles aqui, eles oferecem uma taxa de transferência de 100 megabits por segundo na máquina. Então, 100 megabits por segundo, vezes 60 por minuto, vezes 60 de novo por hora, vezes 24 horas, vezes 30 dias, então seria a taxa de transferência que a gente tem. Eles consideram ilimitado, mas é limitado dentro do limite de taxa de transferência que você tem. Eles oferecem também aqui nessa hospedagem um banco de dados, do MySQL, no caso, um usuário FTP, uma conta de e-mail para você poder acessar e subir o seu serviço, fazer o controle do seu serviço, eles disponibilizam uma conta de e-mail também, tem um painel de controle deles ali, próprio, e tem o suporte do sistema nessa nuvem, que é compartilhada, então tem vários serviços de várias outras empresas, outros serviços, rodando nesse mesmo servidor que está compartilhado, e aí digamos que tenha um problema em algum outro serviço que venha a tomar controle do sistema, a sua aplicação estaria comprometida porque está usando o mesmo servidor que usa várias aplicações. Então, é barato, mas é, assim, do ponto de vista de segurança, muito complicado, muito arriscado, porque você só tem acesso de nível de usuário, nesse sistema você não tem acesso nem ao shell do servidor, nada para poder trabalhar. Outra opção seria virtual, private cloud, a nuvem privada virtual, e algumas empresas oferecem esse serviço, que é o infraestrutura como serviço, nesse caso aqui eu fiz um recorte da Linode, que eles fazem até uma comparação de preço aqui, como é que funcionaria nesse estilo, você tem a sua rede local, e você passa, pelo seu sistema de internet, você vai acessar o servidor, ou a rede que você contratou em algum data center espalhado no mundo, e lá você hospeda o teu serviço na tua própria máquina virtual, onde você administra, tem controle total sobre a tua máquina, e acessa o teu serviço. Então, você pode fazer o controle de acesso, pode criar uma VPN própria entre a rede local sua e a rede do teu serviço, da tua cloud, então você pode tonelar esse serviço e ficar disponível só para quem está dentro da tua rede local, é uma opção também, então é uma, uma, um modelo interessante a se pensar, quando você não tem muito recurso de hardware na tua empresa, ou de uma infraestrutura confiável na empresa para poder hospedar esse tipo de serviço. claro que você vai depender de conexão à internet, mas aí você pode contratar um link redundante, ou contratar dois links e ter um link como backup, tem várias formas de você poder resolver essa alta dependência da rede que o teu sistema possui. Aqui nesse Cloud Estimator aqui da Linode, uma máquina, eu fiz um teste aqui de um cálculo de uma máquina, uma máquina virtual com uma CPU, 1 GB de memória RAM, 25 GB de HD e 1 TB de taxa de transferência por mês, hospedado aqui neles, custa 5 dólares, eles têm uns comparativos com outras infraestruturas, Amazon, Google Cloud, você tem várias opções. Eu uso nos serviços que eu administro o Linode, ele tem sido bem bem estável, eu já tive problemas num serviço que eu administrei uma vez que o data center aconteceu com uma pane lá e a minha máquina virtual que estava rodando acabou ficando com um modo de disco, modo somente leitura, isso trouxe um transtorno muito grande para eu poder restabelecer o serviço, então eu tive, quando eu restabeleci serviço, eu procurei um outro servidor, um outro data center, encontrei o Linode, estou usando isso até hoje, então eu já uso o Linode há basicamente uns 5, 6 anos, totalmente confiável, um preço bem acessível, 5 dólares, essa aqui é a máquina padrão, se você quiser adicionar, por exemplo, o backup diário automático da VPS inteira, eles cobram mais 2 dólares, então com 7 dólares por mês, é isso aí, 7 dólares por mês, você consegue manter um servidor hospedando um serviço na internet numa cloud privada sua, virtual, ou se alguém tiver interesse em fazer isso, tem um linkzinho aqui do Linode, vou deixar na descrição do vídeo, esse aqui é um linkzinho de referência do Linode, se você usar esse link aí e se cadastrar, eu vou ganhar desconto lá na hospedagem que eu uso, então, sim, dentro das opções, é claro, foi a opção mais estável e barata que eu encontrei, eles têm várias opções ali, eu estou fazendo aqui o exemplo, o cálculo de uma VPS dentro de um hardware compartilhado, então dentro do mesmo hardware eu teria várias máquinas virtuais, essa máquina seria só a minha, mas estaria hospedando outras máquinas, tem opção também de hardware dedicado, então, dependendo se você quer fazer um servidor de web conferência, que aí sim, ele precisa do tal do body metal, você não consegue colocar ele dentro de uma VPS, ele precisa de acesso a uma máquina real, então, eles têm também essa opção de hardware dedicado ou hardware com muita memória, aqui eles têm umas máquinas com 128 GB de memória, 64 GB de memória, então você consegue um hardware com uma infraestrutura muito grande, o legal de utilizar ali é que você pode migrando a tua máquina, em questão de minutos você migra a tua infraestrutura, eu tenho uma CPU e, sei lá, eu tenho um site, uma loja que está rodando, eu estou usando uma CPU ou duas CPU com dois de memória RAM e está vindo aí a Black Friday e eu estou prevendo que vai ter um grande acesso ao meu sistema, então, rapidamente, questão de minutos ali, você consegue migrar a tua infraestrutura para uma infraestrutura bem maior, você consegue redimensionar, totalmente escalável essa infraestrutura e o teu hardware que tinha uma CPU, só depois de reiniciar o serviço ali, o servidor, que é coisa de minutos, você já tem uma infraestrutura muito maior disponível e você pode tanto fazer esse resize para cima quanto para baixo, você pode aumentar essa infraestrutura e depois que passou a demanda, você pode voltar essa infraestrutura para uma demanda menor, é bem interessante, eu usei isso várias vezes lá no Linode Compensa, eles têm esse de alta memória e tem também agora um novo que é do GPU, se você quiser rodar mineração, lá também tem hardware para isso, então, é bem interessante quem está trabalhando com administração de redes e está migrando para a nuvem e os serviços é uma dica muito boa que é estável, eu gosto muito desse serviço. E por fim, você tem, é claro, a tua possibilidade de fazer uma cloud privada, local, e nesse caso, a sua cloud está dentro da infraestrutura da tua empresa, aqui dentro, você oferece todos os serviços que você quer. Esse recurso eu utilizo lá no laboratório de redes, eu uso lá o Prozmox, é uma das possibilidades, tem várias, tem outras livres também, eu fiz um curso de extensão sobre Prozmox e aí virtualização de servidores, está no Teams, lá eu quero ver se eu consigo jogar isso para o YouTube mais para frente, em breve devo trazer aqui o curso de Prozmox para fazer a sua própria cloud, a sua rede privada. Essa é a opção mais segura, é claro, só que depende da empresa onde você está trabalhando, de uma infraestrutura de hardware, de backup, de energia e de muita coisa que você não se preocupa quando você está usando um data center externo. dependendo do serviço, do grau de segurança que você quer implementar, às vezes é interessante você pensar nesse tipo de solução. Aqui, esse Prozmox está instalado, eu tenho aqui, no caso, eu fiz um cluster, o cluster do laboratório de rede, está utilizando 10 máquinas físicas, 10 máquinas físicas, cada uma tem quatro núcleos, então está dando 40 CPUs de poder processamento e juntando as memórias está dando 218 GB de memória RAM entre eles e 21 TB de armazenamento. Então, aqui eu criei a minha própria nuvem, minha não, lá do laboratório, da escola, a gente juntou os computadores que tinha no laboratório, agora nesse tempo de pandemia e criamos uma nuvem para poder atender os alunos. Então, aqui nós temos hoje lá rodando, nesse cluster, nós temos aqui 101 com 23, 124 com 10 templates, 134 máquinas virtuais rodando nessa infraestrutura que a gente disponibilizou, essas máquinas virtuais atendem os alunos de administração de redes, de segurança de redes, os alunos de sistema operacional do ensino médio, os alunos do segundo ano de fundamentos de redes, então tem várias máquinas virtuais lá para vários alunos e todo mundo, agora que a gente está nesse modelo de pandemia, está acessando via internet, então eles vêm de fora para dentro e acessam o cloud e ali dentro a gente tem um laboratório de rede onde eles têm várias máquinas virtuais, tem várias VLANs rodando ali dentro e eles conseguem fazer todos os experimentos de administração de redes e das outras disciplinas. Então, se você quer alguma coisa sólida para a empresa onde você já tem uma infraestrutura de TI confiável, aí o Prosmox é uma boa pedida. Prometo que vou colocar isso em breve aí no canal, esse curso aí do Prosmox. Vamos falar então dos sistemas de gerenciamento. Sistema de gerenciamento tem de todo tipo. Tem CMS, LMS, PMS, AMS, DMS, WFMS, sistema de ERP, cada um tem um objetivo, nós temos o CMS, que são o sistema de gerenciamento de conteúdo, os sistemas de gerenciamento de aprendizado, são os chamados no Brasil, o AVA, os LMS também chamados de AVA, temos vários tipos de sistemas de gerenciamento. Eu fiz uma pincelada aqui sobre alguns sistemas de gerenciamento que são open source, que a gente pode implementar, porque essa aqui é uma disciplina de administração de redes. Nós não estamos focando no desenvolvimento desses sistemas, e sim na hospedagem dos sistemas. Então, dependendo da infraestrutura onde você trabalha ou da empresa que você trabalha, você não vai ter um programador para construir um sistema do zero para a tua empresa, mas você tem algumas opções que talvez você pode utilizar na sua empresa para disponibilizar serviços dentro de uma dessas opções de software livre. Tem inúmeras, eu fiz só um recorte de algumas aqui. dentro dos CMSs, dos sistemas de gerenciamento de conteúdo, o que mais se destaca é, claro, o WordPress, você pode subir um blog, um simples blog usando o WordPress, ou você pode subir uma loja virtual inteira com o sistema de pagamento, cartão de crédito, boleto bancário, utilizando o WordPress. É um excelente sistema, já usei muito também o WordPress para vários serviços, então o WordPress é confiável, é livre, e tem também algumas opções lá dentro dos recursos do WordPress, se você quiser contratar algumas coisas específicas. Tem também, então, atende, é interessante. Temos o Drupal e o Joomla, que são outros dois tipos de CMS bem conhecidos aí, que não fazem frente ao WordPress, o WordPress é o que mais se utiliza, mas são bons e sólidos também sistemas de gerenciamento de conteúdo disponíveis e software livre, que você pode baixar e colocar no teu servidor e disponibilizar para a tua empresa em questão de minutos. os sistemas, os LMS Learning, sistema de gerenciamento de aprendizado, ou aqui no Brasil a gente chama de AVA, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o que mais se destaca, é claro, o Moodle, que é um projeto bem antigo, bem sólido, desde 1999, o Moodle já é software livre disponível e utilizado por inúmeras universidades do mundo, e também tem o Forma LMS, que é open source, você pode baixar, pode instalar no teu servidor e disponibilizar para o uso na tua rede. Nós temos sistemas de gerenciamento de projetos, esse aqui, o Open Project, que está dentro do sistema de gerenciamento de projetos e também dentro do Workflow Management System, que é o sistema de gerenciamento de processos dentro de uma empresa, então o Open Project é interessante também, você pode baixar, instalar e utilizar dentro da tua empresa, interessante opção. Temos aí sistemas de gerenciamento para ativos, então esse SnipeT, ele é um sistema de gerenciamento para ativos de TI, interessante, dependendo do parque de máquinas que você tem na tua empresa, ele vai te ajudar a manter o histórico e o controle sobre o hardware da tua infraestrutura de TI, serve também como um sistema para registro de patrimônio da empresa, tem várias opções esse SnipeT, é uma opção, ele também tem outros que estão dentro dessa categoria do CMMS, que são sistemas de gerenciamento de manutenção computadorizada, que eles vão, esse tipo de sistema, CMMS, eles vão registrar e o controle de manutenção de algum sistema, então dependendo se você está trabalhando em alguma indústria, alguma fábrica, alguma empresa que tenha aí uma necessidade de manutenção periódica, controle de manutenção, esses tipos de sistema podem ajudar muito para gerenciamento do teu parque de máquinas, aqui já uma coisa mais generalizada e aí ligada à manutenção. Temos aí sistemas de gerenciamento de documentos, esse OpenKM é interessante também, ele faz toda a, mantém, digamos assim, o histórico de uma documentação, dependendo do tipo de empresa ou tipo de órgão que você trabalha, esse OpenKM é interessante porque ele vai manter o histórico da documentação, ele vai registrar versões de sistemas de códigos, de manuais, de vários tipos de arquivos que você queira gerenciar e disponibilizar o acesso, é interessante esse OpenKM também para se utilizar para o gerenciamento específico de documentos. E aí nós temos sistemas do tipo ERP, são sistemas de gestão integrado que podem administrar a tua empresa como um todo, que liga entrada com saída, com compras, com financeiro, com outros setores. Esse o EJA é o web gerenciador institucional voltado para instituições assistenciais, então ele tem uns módulos ali interessantes de captação de recursos, de controle de associados e várias outras funcionabilidades, é software livre também, esse o EJA é produzido, desenvolvido pelo projeto de extensão Lando Cefete e é software livre, está disponível para utilizar. E como é que a gente faz isso quando a gente tem vários sistemas para poder disponibilizar? A gente vai usar o Apache com virtual hosts. Então digamos que eu tenha aqui um FQDN, um nome de domínio bem definido chamado minhaempresa.com e aí eu tenho vários serviços web disponíveis. Eu posso ter por exemplo o meu site no subdomínio aqui www.minhaempresa.com e eu posso hospedar esse site ou gerenciar esse site utilizando o Joomla, por exemplo, fazer a página oficial da minha empresa usando o Joomla. Se eu quero fazer uma loja virtual, eu posso utilizar o WordPress com o e-commerce e também disponibilizar esse subdomínio separado. Se eu quiser por exemplo fazer uma intranet para a minha empresa e ter um sistema RP, eu posso usar o EJA aqui e fazer a intranet da empresa que vai ter o registro RH, as informações do setor de patrimônio, o setor de almoxerifado da empresa, da instituição. Ou se eu quiser por exemplo fazer um ambiente aqui de treinamento de reciclagem dos meus funcionários, o treinamento desses funcionários, eu posso utilizar o Moodle e criar aqui um subdomínio ava.minhaempresa.com então eu posso disponibilizar vários serviços, vários sistemas baseados em web utilizando um único servidor através do Apache usando virtual hosts. Então os próximos vídeos da sequência agora dessa aula eu vou fazer a implementação de cada um desses. Vou fazer a implementação do Joomla, do WordPress, do EJA e do Moodle em cada um desses vídeos separado para a gente ver como é que a gente disponibiliza esses serviços para a nossa rede. Beleza? Então até mais no próximo vídeo aí vamos falar sobre a implantação desses sistemas de gerenciamento diversos no nosso servidor aí em administração de redes. Valeu gente até mais.